Nessa questão do virote, foi uma coisa que foi bem aceita pelos lojistas? Como foi isso? Porque tem uma quebra totalmente, é uma questão que vai mexer, inclusive, forte na escala dos vendedores, da equipe que está trabalhando. Teve resistência, foi bem aceito. Pedro, tudo que a gente faz que muda a dinâmica do que é normal, sempre tem resistência. No início, realmente, as pessoas tiveram muita resistência. Ninguém acreditava que o shopping fosse ter movimento ao longo da madrugada. E, por isso, nós fizemos uma programação muito intensa para chamar as pessoas, divulgando isso. E aí, o que acontece? Como a gente fez muita atividade e teve uma novidade muito grande, teve muito sucesso. A gente, até hoje, paga o lanche de todos os funcionários que trabalham no shopping. E... A todos os funcionários que trabalham no shopping? De todas as lojas, inclusive. Certo? Eu achei que quando você falou isso, eu achei que você estava falando dos funcionários do shopping. Não, os funcionários do shopping entregam ticket e alimentação para os funcionários das lojas. Caramba, não sabia disso, não. E aí, o que acontece? A gente teve... Depois, isso foi feito... Foi tanto... Aí, ninguém queria trabalhar na madrugada porque as pessoas achavam que não iam vender... Que justificassem aquele custo. Justificassem que ele ia... Ou ele ia deixar de vender no dia 23 de noite ou no dia 24. Mas foi tanto sucesso que depois passou a ter uma briga para o pessoal trabalhar da madrugada mesmo, que a madrugada vende bastante, né? E os funcionários vivem de comissão, principalmente nessa época de dezembro. Então, a gente conseguiu ali ter uma aceitação que hoje já faz parte do normal. E aí, você consegue ter uma escala, você consegue... Todo mundo já se organiza para aí. Se organiza com antecedência. Mas a primeira foi realmente muito difícil. Foi duro. Foi muito difícil. Mas hoje, inclusive, é mais de 24 horas, né? Não, são 32, né? Na verdade, são 33. Começou acho que com 24, não? Não, porque... Já começou assim? Já começou, porque o shopping abre às 9 horas da manhã do dia 23 e fechava às 17 horas do dia 24. Ah. Que davam 32 horas. E aí, ficou plantão 32 horas. A gente ganhou prêmio na Brássia, a gente ganhou prêmio de varejo com essa ação e tudo. E aí, hoje são 33, na verdade, porque também a gente viu que 17... Aí, o shopping ainda está cheio, que as pessoas realmente compram até o último minuto ali, né? O último, o segundo... Então, fica até às 18 horas. É. Não, aí eu acho que o lance de... A decisão de fechar, talvez seja até mais o horário de fechar, de terminar o plantão. Seja até mais em relação ao respeito aos vendedores, a quem trabalha, de poderem chegar em sua casa, ainda fazer a ceia, arrumar alguma coisa. É um horário que dá, né? Ainda dá. As pessoas chegam em casa 8 horas e... Exato, mas... Porque se deixasse até 9 horas da noite, 10 horas da noite, ainda é até doido que ia chegar lá pra comprar presente de Natal nessa hora, velho. Agora... Que o povo deixa pra último segundo, meu irmão. Vou falar nisso. Eu ouvi já de alguns donos e gerentes, pelo menos tem um tempo isso, que a melhor época de compras no shopping era em junho. Junho, julho. E não era tão grande quanto o de dezembro. Nunca entendi isso. Se ele está mais... Dezembro sempre é o melhor mês. O que acontece é que aqui em Salvador, e uma característica do norte e nordeste, do nordeste principalmente, o mês de junho é muito forte também. Cadê São João, né? Depois do Natal, a segunda data de varejo, o segundo mês que o shopping mais vende é o mês de junho. Que é a galera fazendo compra pra ir também, mas pra ir pra São João, pô. Bonitinho, com roupa bonita. Você tem o dia dos namorados até o dia 12, e depois do dia 12 até o dia 26, até o final do... Aí as festas juninas. Santo Antônio, São João e São Pedro. E todo mundo viaja pro interior, compra roupa, é o segundo mês mais forte do varejo. É maio e junho, e primeiro é dezembro, sempre dezembro. Agora, tenho certeza que eu acho que essa particularidade daqui do varejo em junho é uma grande mola pra o varejo da gente, né? Tipo assim, uma das coisas que faz o shopping ser um grande sucesso na Bahia, o negócio shopping, é justamente esse reaquecimento que acontece no meio do ano, né? É, a gente tem todas as datas, né? Mas junho é muito significativo mesmo pra Bahia, pro Nordeste todo, né? Mas junho é muito significativo mesmo pra Bahia. Obrigado.